Para quem não sabe, eu tenho um segundo canal de um jogo muito maneiro que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends Que é um jogo novo que tá trazendo muitas novidades Então se você curte o jogo multiplayer Battle Royale, cola lá no meu segundo canal, vai tá aqui no izinho, no card aqui em cima, beleza? Então vai lá, por favor, te peço ajuda pra gente chegar aos mil inscritos lá E agora bora pro vídeo? Ai! Uhul! Eita prelga! Beleza! Oi, Arlequina! Você tá bem ótimo! Ah, tô bem sim! É que a boca o seu! Tô bem sim, então... Ó, eu marquei aqui pra gente se encontrar porque eu tava querendo... É... Falar uma coisinha pra você, meus sentimentos eles estão muito aflorados e tal E eu tava querendo evoluir a nossa relação pra um estágio um pouco mais elevado e etc Só que... É... Eu tô um pouco nervoso e tudo mais, mas... Calma, calma, tem... Tem... Tem um porém, tem um porém É... O que que vai acontecer? Eu queria te encontrar hoje às 6 horas da tarde lá na suburbã do centro Você pode comparecer? Amor? Claro, com certeza eu vou aparecer lá, tá bom? Ah, beleza, beleza, beleza Não precisa ficar nervoso É o que, amor? Não precisa ficar nervoso Ah, tá bom, mas é normal isso aí, tá... Tá, mas beleza, então até hoje às 6, amor, beijo Falou! Até lá! Caramba! Meu Deus do céu, mano! Eu tenho que fazer um negócio perfeito, tem que ser um negócio gigante e maravilhoso Porque, finalmente, hoje é o dia Hoje é o dia que eu vou pedir a Arlequina em casamento, moleque Exatamente, imagina Homem-Aranha e Arlequina se casaram Nossa Senhora, vai ser muito, mas muito legal E... E... E aí... Ai, ai, meu Deus do céu Beleza, tá Eu acho que eu tô um pouco nervoso, tá Eu tinha alugado um carro E ele era pra tá por aqui Onde é que ele tá? Ah, tá, tá, é por aqui Ah, tá aqui, tá aqui Aluguei, legal, legal Beleza, esse carro é perfeito pra ela Ela vai amar, mano Ela vai amar Caramba Eita É muito rápido E eu quero pedir a Arlequina em casamento dentro desse carro Que é um carro que tem a cor preferida dela Que é azul Ai, meu Deus do céu Eita Tá, não posso arranhar o carro Tem que ser perfeito, mas eu tô nervoso Ah, ah, ah Eita Eita Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Tá, eu acho que... Tá, eu acho que não danificou nada Tá tranquilo Eu só não posso... Nossa, é muito difícil dirigir esse carro Ah Eita Ah 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 Eita Meu Deus do céu Para cá Nossa senhora Mano do céu Eu arranhei o carro Absolutamente Entrou todo Olha como é que ele tá todo ferrado aqui na frente Ai, que bosta Foi o nervosismo Tá vendo? Calma, calma, uma aranha Para Respira, respira Isso não é nada demais Isso não é nada demais Vai Beleza Eu vou entrar aqui Tá tranquilo Tá Eu vou ter que mandar o carro para o mecânico E eu vou ter que encontrar ela Porque daqui a pouco já são 6 horas Caramba Deu tudo errado, mano Deu tudo errado Tá E o discurso vai ser o seguinte Olha só Ah Bom dia, Arlequina Não, bom dia não Já vai ser de tarde Ah Arlequina, então Eu resolvi Chegar aqui E Fazer um pedido Melhor do que antes Porque Esse pedido agora Vai mudar completamente As nossas vidas E Eu tenho certeza que eu quero ser com você para sempre Eu quero casar com você Quer aceitar Casar comigo Ai Cara, deu tudo errado O carro está tudo destruído Vou ter que levar no mecânico Ai, que droga Cara, que droga Vou ter que levar no mecânico para ver se ele resolve Não Meu Deus Desculpa, moço Ainda bem que só pegou um desbarrão Eita, preula Ai Nossa senhora Mano do céu Que doideira Tá, ok Ah Tá Tá, acho que o mecânico é por aqui Vou deixar o carro aqui Depois ele pega o carro E conserta para mim Depois eu pego de volta Tá, mas eu vou pegar esse aqui Ninguém viu Ninguém vai ver Porque já são 6 horas E eu tenho que ir lá Na Arlequina Ver o que está rolando Ah, beleza Eu tinha marcado com a Arlequina Bem por aqui Ela já deve estar Deve estar por aqui perto Ai meu Deus do céu Eita Ok, calma É, ela deve estar por aqui Deixa eu entrar aqui Opa Oi amor Poxa vida Demorou pra caramba Olha o carro Olha o carro É Foi o que eu consegui Ih, tá tudo estragado O que aconteceu? Tá estragado nada Ele tá novinho Tá brincando lá com você Que lindo Nossa Eu amei pra caramba Ai que bom Que bom Nossa senhora Você não imagina A quantidade de coisas Que aconteceram E As imprevistas E o outro carro Que eu tinha Ah, esquece Esquece Então Arlequina Eu acho que É, o dia é hoje Eu O que você tá fazendo? Estou me declarando Arlequina Spider-Man Spider-Man É apaixonado pela Arlequina Ele não faz nada sem a Arlequina E hoje tá com a Arlequina Eu queria essa música só pra você Eu queria essa música só pra você e meu amor Muito obrigado, muito obrigado Então, Arlequina Hoje é o dia Que eu finalmente decidi Evoluir a nossa situação Porque agora eu tenho certeza Que eu quero ficar com você pra sempre Forever and ever Então Arlequina Você aceita Ser minha legítima esposa É claro que eu aceito É claro É claro É claro O pai tá on É um crente É um crente Que tu não ia aceitar Que eu tava com essa chimbica E aí Olha aqui Olha aqui Nossa Eu não preciso Arlequina Agora sim, moleque Yuppi Foi mal Relaxa, Arlequina Aquele cara Nosso vilão Era o Magneto Uou Estamos tranquilos Amor Amor